Música Boa noite Boa tarde Bom dia Bom dia Bom dia Direito a esta conta o professor falou sobre o Greenweiner E assim Como já foi apresentado O primeiro filme O primeiro filme que eu falei sobre o ator Eu resolvi dar uma pincelada Rápido sobre o Greenweiner Porque é muito interessante mesmo Mas é rápido E a gente entra no filme Isso O Greenweiner Eu escolhi essa imagem Porque ele é que dentro Que é essa foto mais bonita dele Certo? Um detalhezinho de cinema A gente assistindo E... Bem... A história normalmente Nasceu em junho de 96 E faleceu em 2012 Ele novinho Ele mais novo Sempre muito bonito Ele ficou mais velho Ficou mais bonito E ele falou Que... Isso foi falado na primeira vez que eu aprendi Mas como tem menino A maioria não estava Ele falou que iria falecer De um tiro Aos 104 anos Quando ele estivesse com um amante E o marido pegasse Ele foi vencedor De alguns Oscars E esse... O senso que foi Versace Quanto? Em 1944 O canso era assim É farrafo Esse é o cartaz da época Last Weekend A maior interpretação Do rei Miran De todos os tempos Sobre o alfaulismo Esse é um dos filmes Que o Big Life ganhou Oscar Olha que bom O Sancedo Boulevard Que é muito famoso A história da morte do cinema Crepúsculo de Deus E aqui é uma foto Que ele tirou No... No set É na rua Na rua É um boulevard Crepúsculo, né? Virou pra botar no Facebook Se você imagina Lá enquanto trabalhar Outro filme que ele ganhou O Oscar Foi o filme O apartamento falácio Que o filme que eu assisti É com Jack Lemo Schigley Ele repete a dupla Ele é muito certo mesmo Olha o Jack Lemo Como é Muito bonito E essa é a família Do Billy Wilder A mãe é Eugênia O pai Max E quem estava no palco, né? Sabe quem é Billy Wilder? Ele é um dos quatro Dos quatro Quem sabe? De vestido De vestido A mãe Olha já é falso A mãe dele Quando ele foi para os Estados Unidos Ele foi, como se dizer, Ele nasceu na Polônia Quando ele foi para os Estados Unidos O nome dele era Billy E aí lá Ele descobriu que Billy é um nome feminino A família dele sempre quis ter uma menina Aí botou o nome Botou ele de vestido Para tirar essa foto Assim, mas ele Não é boa Levou não é boa mesmo Ele não é homossexual Porque todo mundo quer Imagina Hollywood É, a gente tem sexo Como o dele Mas tem umas fotos Ele dando umas pegadas Em Mary Moon Que eles Ali tem E chegamos a Irmã Laduce O filme de hoje O roteiro de Irmã Laduce Foi baseado em um musical Só que o Billy Whiter Resolveu fazer o filme Sem música Porque ele Apesar de ser vencedor De ser muito reclamado Ele não se garantia Fazendo um musical Foi o que ele disse E a Elisabeth Taylor E a Mary Moon Feriam a Irmã Laduce Só que a Elisabeth Taylor Não foi devido A problemas com o marido Ele teve medo de trabalhar As gravações E a Mary faleceu Um ano antes de lançar Mas eu acho que seria fantástico A Sheila está perfeita Mas a Mary Seria outra Mary É, verdade Porque parece que a personagem Foi criada por a Mary Aquele se plantou Não, eu sou fã Da Sheila McClendon Com as pernas desse tamanho Mas a vida E Irmã Laduce Por falar sobre Uma garota de programa De muito sucesso Puta, meu Fala logo Garota de programa Não é coisa assim Modelo É, constituta É, faz amigos Acompanhando Isso tudo são palavras Que ele está fora Pronto, é uma quenga Eu não posso rir não Que eu tenho Não é aquelas que estão caindo Na vida por necessidade Não, ela adora Ela gosta Ela gosta Faz com prazer E é uma atriz Assim, assim A personagem Também é uma atriz Entendeu? Não é só a chica E o filme Devido a isso O filme só veio estrear Aqui dez anos depois Que foi gravado Porque era uma Projetura e pouco não queria Aí é esse nosso cinema Em 1963 Não é nem um tempo E o Mustache Que é um personagem Um personagem muito interessante Que é o nome do Barney O Barney E o Jeitinho Lembra muito O Jeitinho Brasileiro E aquele filme Prendam os Porco Capaz Com o Dicáfrio Tudo ele tem uma solução Ele é Não vou falar Vocês vão falar É E a roupa da irmã doce Isso foi em homenagem Aparecida Aqui é nosso colega Quem tem tudo nova É A roupa da irmã doce É Também foi usada Em Paraíso tropical Com aquela prostituta Bebel É a primeira que tem Que foi super famosa Então Quando ela era Uma prostituta De luxo Assim Ela usava as roupas Iguais E no último capítulo Quando ela se torna Com a dama Ela usa A cor feira Que é a cor da irmã doce Se vejo bem parecido E o Jack Lim Eu gosto muito Do Jim Carrey Mas eu não conhecia O Jack Lim Eu acho que o Jim Carrey Copiou o Jack O Jim Carrey Copiou o Jack As caretas É Porque O Jack Lim Não tem uma cara de borracha Ele riu Ele mexe Não parece muito O Jim Carrey Também tem essa qualidade Trabalhar com a voz E aí É bem curto mesmo Tem um vídeo Não parece Não parece E eu tenho um vídeo Muito curto Porque eu preciso Uma expressão A vocês Describe the relationship of saying It all occurs together It's like four hands playing a concerto At the same time And without him I would be lost I'd be like Abercrombie without Fitch As he says So ladies and gentlemen Mr. Wilder's Abercrombie or Fitch Or what I'll let them fight over the billing One of the very finest of our screenwriters Mr. I.A.L. Diamond Tonight we've been looking at clips From a lot of old pictures This business has come a long way since then But why should I depress you? Billy is fond of quoting a line from Voltaire And when's the last time you heard that name At a movie function? The line goes The best is the enemy of the good Time and again We would finish a scene to my satisfaction And Billy would say Alright we've got that in the bank Now let's see if we can't find a better way to do it Another line I heard constantly For over 25 years was Don't give me logic Give me emotion And sooner or later in the course of any argument I would hear I think you're secretly in the pay of Joe Mankiewicz And are out to sabotage me If I did try to sabotage him I succeeded only occasionally A few months ago Billy showed me an interview With the son of the Shah of Iran Who was now a student in Egypt Asked about his future plans He said that someday he'd like to return to Iran And assume his father's throne Failing that he would like to be a movie director There's hope for this industry yet How he'd like to see it How he's been saying How he's been saying How he's been saying A evolução da Mérone seduzindo o falso eunuco, e o cara, como é que chama? Eu estou falando de eunuco, mas eu não sei falar eunuco, porque cheia é um brocha. Tony Curtis faz um rapaz jovem, bonito, porém brocha. Engana ela, né? E a Mérone, então, enganada por ele, começa a tentar excitá-lo com psicanálise. Isso não pode mais, nem melhor. Está aqui de novo, viu? De novo, mesma coisa e também um farsante, né? É. A protagonista e uma pessoa disfarçada. E depois da Copa, eu vou publicar um artigo sobre o Jim Carrey e o Jack Flamengo, porque eu achei eles muito bacanas. Eu acho bacana também que ele descobriu essa interpersonalidade, não entre personagens, sim entre atores. A capacidade de fazer um mérone. É que é muito mais natural do que o Jim Carrey. É, é tipo, ele... Douba, não é? Isso. Ó, exato. E eu tenho uma coisinha pra fazer aqui. Eu não avisei com o nosso amigo Amizão, o Jonathan, que é uma pergunta e quem acertar ganha um presentinho. E esse presentinho é uma entrada para o cinema, certo? Olha, que chique é. Cinema geral do cinema, não é aquela linguagem? É assim, você não pode assistir no final de semana, certo? Seja, sexta, 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 domingo, não. Mas segunda, quinta, pode, é sete, três, três, três. Ok? Então vamos lá, vou fazer uma pergunta um pouquinho mais complicada e se alguém acertar, aí eu faço assim, ganha, ok? O que é que, no filme, é ruidoso, vulgar, fedorento, mas vivo? O mercado. O mercado. É um lugar evitado para que todos que estão em Paris vá, porque um fecha mais cedo, a torre para o público lá e mais tarde, foi em cima ele, né? Parabéns, mano. E é um prazer mesmo, é, entregar ele para que ele sempre esteve conosco. Ah, era só uma pergunta? Era só uma pergunta? É. Ah, até porque você quer o quiz igual a um, né? Agora eu gostei do filme, eu só achei muito bom, né? Pela pergunta, eu tiraria metade, ia ficar perfeito. Mas eu fico muito bem contado, né? Não, porque a história vai se aluna, parece que ele bota uma perna, aí... Quem manda você ser novo demais, eu acho que não tem mais prazer. Não, porque o filme é ótimo, mas é bom, né? Não, porque são duas horas que você precisa ter atenção, eu não tinha dor. E tem certos prazeres, na vida, tem certos prazeres, que só são prazeres, se for ir prolongado. Eu tô dizendo que a estrutura da história vai chegando, você acha que vai acabar, massa, aí acontece... Mas isso é porque você... Aí, então, aí... Aí, então, tá acabando, vai. Mas é sempre uma coisa estimulante, né? O bom é isso, né? Parece que tá terminando, mas é uma coisa estimulante, sempre. É porque... E outra coisa, ótimo, óbvio que a gente tenha falado isso, que você falou isso. E a... Eu quero falar. Boja tá aqui, né, Boja? Eu vou falar. Quem é o Mustache? A Xerazade. Ele tem sempre uma história pra contar. Olha, você tem personalidade com vasolimia aí. Ah, só tá falando, cara. É, tem hora que ele escritamente fala, as mil e uma noite, né? E quando o filme termina, ele mesmo, ela não sabe mais o que é verdade, a mentira. Exatamente. A realidade é fantasia. A mente dele, é, queria custos, só na física, né? Na frente dele. Não, deixa eu falar. O que eu achei é que esse filme é meio que é uma mistura de todos os clichês de hoje num filme só. Por isso que é longo, como o Ranieri falou. É tudo que a gente já viu, pronto. Eu tava aqui começando com o Gustavo, Gustavo. É, eu já vi essa cena em algum lugar. Eu vi uma cena e a gente lembrava de alguma cena, a gente não sabia de onde. É meio, eu vi esse filme e lembrei de cenas, mas não sei de onde eu vi. É como se fosse isso. E assim, essa forma de juntar o clichê com a Maria Garcia falou, é uma fórmula de sucesso pra quem sabe fazer, né? Pra quem sabe dar qualidade ao clichê. Não, mas virou clichê hoje. Na época não era. Então, mas o original, né? A novela Briseira Viral foi feita de clichê, né? Tudo. Ali era clichê, era pra ter autêntico. Sim, eu tenho outra observação que é intertextualidade de personagem. É, a Shirley MacLaine, irmã Laduz. E ela, 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 ela era prostituta, mas ela, ela era porque gostava, pelo que eu entendi, né? Ela ia pra o hotel, tudo. É parecidíssimo com Hilda Furacão. Ah, Hilda, não é? Hilda, até os nomes. Tem toda a razão. Até, até os nomes. Assim, eu sei porque, eu li o livro de Hilda Furacão. Aí eu, tipo, comparei, irmã Laduz, se ela era doce, não sei o que. Hilda Furacão já tinha o Furacão, que era meio que o adjetivo pra cada uma das duas. E, 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 na televisão, a imagem, a imagem, a imagem, a imagem, a imagem da de Hilda Furacão, lembra? A imagem da de Hilda Furacão, você tem alguma pessoa que nem tem uma casa assim. O, o hotel, o hotel, lembra que é, ela, ela fica com os, os clientes de um hotel, assim como Hilda Furacão. E, na primeira cena, aparece, tipo, um vaqueiro, né? Alguém que tem terra. E, no livro de Hilda Furacão, é isso. A maioria das pessoas que moravam em Minas, viam pra São Paulo por causa de Hilda Furacão. Porque era Hilda Furacão, não era qualquer outro. Era Hilda Furacão, era o diferencial. É porque eu amo o livro, aí. Eu acho incrível. Ela me lembrou um pouco, um filho, a filha daqui do... Gabriela, fala alto, menina. Não, mas não é importante, não. Não é importante, não, porque eu vou lá. Não, é importante, tudo que você fala é o que eu vou lá. É porque eu só me lembrei de palavras ao vento da filha, que ela era ninfomaníaca. E ela fazia sexo porque ela gostava, como ela. Mas não tem muita coisa a ver, não, tem muita relevância nisso. Tem relevância. Olha, vamos pensar no... Mas o cenário lembra muito. A minissérie, eu assisti pouca minissérie quando passou no vivo agora e lembra muito o cenário. Esse cenário, ele não é fiel mesmo. Ele foi criado nos Estados Unidos, ele não é tão fiel à função, mas eles também gravaram na França. E durante a gravação de aqui, ele não está zoando. Estão fabricadas. Ele também foi criado nos Estados Unidos, ele não é tão fiel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL